Oi, Alderson, boa noite. Pois é, conseguir tirar a nota 1000 no Enem não é uma tarefa nada fácil. Foram apenas 53 estudantes em todo o país, segundo o Inep, que conseguiram atingir essa nota. E eu estou aqui com uma dessas estudantes, que é a Searency Júlia, de apenas 17 anos. Ela vai contar pra gente um pouquinho desse processo de estudo, como é que foi o seu ano de 2019. Então, além da escola, que eu tinha uma redação semanal, além dos laboratórios, eu fazia um curso de redação, que era mais uma redação, e aos mais de semana eu tinha os simulados. Ou seja, eu fazia uma média de duas a três redações na semana, e fora a redação em si, o texto, eu também estudava por livros, por outros meios, pra adquirir repertório e pra chegar muito bem preparado na hora da prova. E além da preparação tradicional, a Júlia estava me contando que fez mais de 100 redações em 2019. Além disso, ela se preocupou em adquirir uma bagagem sociocultural também, pra estar por dentro das notícias, de tudo que poderia ser exigido nessa redação. Como é que foi esse processo, Júlia? Bom, eu sempre gostei muito de redes sociais, né? Então, eu sempre acompanho no Instagram vários jornais, vários influenciadores que postam notícias, tanto sobre o governo, como em diversos temas, cinema, arte. Então, é uma coisa prazerosa pra mim, que eu posso aproveitar na minha prova, na minha redação. Então, pra mim é fácil, eu gosto de fazer, então na hora da prova acabou que veio acalhar devido ao tema, né? Então, foi isso. Obrigada, Júlia, boa sorte. Obrigada. Voltamos ao estúdio.